Música Pentear o cabelo enquanto está molhado, pode parti-lo? É, acho que é mito. Acho que é mais fácil de pentear o cabelo quando ele está molhado. Mito. Pronto, sempre que eu estou a lavar, eu sempre vou penteá-lo, mas nunca quebrou ou danificou, não. É, para mim não, porque eu pentei o cabelo todos os dias, mas só molhado, porque não consigo penteá-lo de outra forma. Faço isso e não acontece isso, não, isso é mito. Mito. Uma experiência própria. A mim parte mais o cabelo quando está seco do que quando está molhado. É verdade, até porque não nos podemos esquecer que o cabelo molhado fica muito mais frágil. Portanto, temos que optar por uma escova que seja o mais flexível possível. Aqui na Peloura e Cosmética, principalmente agora para a altura do verão, encontramos a marca Wet Brush, que tem duas linhas muito interessantes. A Nautical, com estas cores muito giras para esta época, e uma das minhas preferidas, que é a Pop Fold. A Pop Fold vem neste formato, desdobrável, que podemos levar sempre connosco. Na carteira, no saco de praia, muito prática, é muito fácil. Estas escovas têm cerdas flexíveis, que vão passar, desembarçar o cabelo, sem forçar e sem partir, principalmente. Portanto, é ótimo posarmos com ele molhado e, principalmente nas crianças, é aquelas situações que temos sempre muita dificuldade, porque eles queixam-se imenso, porque dói. Com estas está à vontade. Não há lágrimas, acabaram-se. Para além disso, esta marca faz também parte do nosso pelúrio verão. Portanto, assim que adquirir uma destas escovas nas nossas lojas, vai ter direito a fantásticos brindos. Um deles, um limpador de escovas. Temos sempre aquela dificuldade para tirar os cabelinhos que ficam no meio das cerdas. Com isto, é muito fácil. Basta passarmos. Portanto, aproveite, venha visitar as nossas lojas, participe do nosso pelúrio verão e leve a PopFolto consigo.